E aí Rafinha Estamos aqui na Foigo Skate Viemos aqui gravar uma matéria para o Skate Paradise com a Helga Conheci a Zambu Ramp Que é um paraíso E logo mais está no ar O Rafinha já levou a rampa para casa Antes da chuva Deu um rolezinho que já matou a pau E ele vai voltar Aqui com certeza, ele está convidado para ver Quando quiser Rafinha O maior prazer te receber aqui Então para assistir o Skate Paradise Tem dois jeitos Ou nos canais ESPN ESPN às 16h30 Toda terça-feira Ou às quartas-feiras na ESPN Brasil Ou ainda em qualquer momento Em qualquer horário no www.espn.com.br Barra Skate Paradise Dá para acessar pela web E assistir a hora que você estiver à vontade E qualquer um dos programas também Que você pode ver o do Rafa Que vai entrar ao ar em breve Ou qualquer um dos programas Que já foram lá Clicando lá nos programas anteriores E até a hora que você estiver à vontade Que vai entrar no Rafa